Tem gente que pensa que museu é lugar onde se guardam coisas velhas. Longe de ser apenas um depósito de antiguidades, o museu representa o guardião da memória de um povo. Na cidade de Feira de Santana, portal do sertão baiano, cinco museus preservam a história da região e socializam conhecimento. Uma coisa bem interessante que ultimamente tem sido feita é trazer atividades mesmo para dentro dos museus. Então, se a gente pensar as exposições, pensando no público, questionando a ele o que atrairia eles para vir até o museu, seria uma coisa interessante. Ações como as quartas do jazz atraem novos visitantes a conhecerem as obras de artistas baianos expostas no Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira. E no Centro Universitário de Cultura e Arte, onde estão localizados o Museu Regional de Arte e a Galeria Carlo Barbosa, espaços de difusão cultural, de apoio e estímulo às artes, além das 224 obras que compõem a coleção de arte moderna brasileira, baiana e inglesa, também são realizadas diversas exposições temporárias de artistas regionais. As pessoas pensavam que o museu era apenas um espaço para pessoas que tivessem dinheiro, pessoas cultas. E hoje em dia não. Com a nova museologia, que a gente chama de sociomuseologia, a gente percebe que a ideia justamente é democratizar a informação, democratizar o conhecimento e tornar os museus como um espaço de educação não formal. No Museu Antares de Ciência e Tecnologia, diversas exposições permanentes, interdisciplinares e atividades interativas contam a história do planeta Terra e difundem pesquisas científicas e tecnológicas desenvolvidas em todo o país, contribuindo para a melhoria do ensino de ciência nas escolas. Este modelo também foi adotado pelo Museu Parque do Saber de Valdacilva Pitombo, que além de exposições de artistas locais e internacionais, congressos e eventos culturais abrigam um planetário, onde são exibidos filmes em 360 graus, projetados através deste equipamento de fibra ótica. Os espaços, por exemplo, aqui no Parque do Saber são voltados para justamente ser de visitação constante. Essas exposições, como são itinerantes, então tem uma dinâmica para que as pessoas venham aqui e venham outras vezes. Não existe uma vontade de a pessoa ah, eu já fui no Museu Parque do Saber e não precisa ir mais. A ressignificação e valorização desses espaços é o objetivo da rede de cooperação que está sendo criada pelos museólogos de Feira de Santana. É uma rede de integração entre os museus da Universidade Estadual Feira de Santana, o Museu Casa do Sertão, o Museu Antares e o Museu de Arte Regional. Foi uma ideia que nós museólogos tivemos em unificar essas três instituições para demonstrar ao público o que os museus da UF têm a oferecer, que são espaços de conhecimentos e reconhecimentos da cultura regional e espaços que possibilitam aprendizados e conhecimento da cultura de um modo geral. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto